Amém 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 o amor eu agora tudo isso eu O que é o que é o que é? o passado não há você o o o que o O que você quer dizer, A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá, vamos lá. Sim, o que eu estou contando é que eu deixei do outro aqui Eu estou contando como eu estou com ajdonde Eu estou com o que eu estou contando, eu estou contando que eu não vou mais Eu não estou aqui, então eu estou contando Como um homem está na sua vida Você está no seu amor e o teu amor Você está no meu lugar Você só vai dizer Então, ela está passando, que nós temos que fazer as coisas, E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Quando eu vou contar, o que eu tenho me tem que fazer agora, assim como vai estar funcionando, a gente vai me trazer as mães novas. Eu vou contar aqui, então eu vou contar aqui, então eu vou falar aqui, mais não quero dizer que ninguém é. Então eu vou fazer uma ideia agora. Então eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, E. Prado de um dia muitooute que o nosso país tem que encontrar um movimento Certo então como umo, o nosso nosso país Que produzir um movimento de um movimento Um movimento muito realmente Fazendo um movimento muito grande Que venha na minha vida Que me esperava que eu não pudesse Que eu acho que não aproveitava Ou chamaria que eu estava E isso é uma pergunta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Um cara que vai. Uma barra boazai, porém, não só o marco de um fio de canciera, não é? Lei... Não vai com o seu palito, já só... Não vai com o seu palito, já... Já tá ali que há de canciera, não é? Se inscreva no canal. Então, vamos lá, vamos lá. o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém